Bem, bora falar agora sobre Regina Duarte, porque ela foi flagrada catando papelão na rua. É isso mesmo, não se assuste se você aí estiver dando uma voltinha pelas ruas de São Paulo e se deparar com a atriz Regina Duarte catando papelão ali na rua. De repente você aí já é acostumado a ver ela nas telenovelas, pode se deparar exatamente com essa cena que você acompanha agora no vídeo. Mas olha, tem uma explicação. Essas peças, elas têm sido transformadas em arte. Isso porque a Regina Duarte vai participar de uma exposição aberta ao público no dia 18 de novembro, lá na capital paulista. Desde o seu último trabalho na TV Globo, em Tempo de Amar, a Regina vem aí despontando, trazendo várias polêmicas à tona, levantando várias polêmicas. Ela que foi demitida da emissora para assumir uma secretaria do então governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ela ficou no cargo menos de três meses e logo foi exonerada, deixou a função. Ou seja, ela não está passando necessidade. Não, não está. Não é isso. As pessoas realmente flagraram nesse momento, mas ela está realmente coletando esses resíduos para transformar em arte. Ela tem agora aí se debruçado mais para essa veia mais artística, de pintura, de esculturas, e aí está preparando todo esse material para uma exposição que acontece no dia 18 desse mês. Isso acontece muito, a galera da arte vai entender, né? Sim. É sobre isso. Vai transformar tudo em arte para levar a cultura para a galera. Isso que é importante. Muito bom. Mayara Dias.